Fala pessoal do Polo, Niter de Astorga, tudo bem com vocês? Professor Caio aqui. Não desliga o vídeo, eu sempre falo isso, mas é porque eu sei que às vezes a ansiedade de passar pra frente é muito grande. Deixa eu explicar pra vocês o intuito desse vídeo, tá? Pessoal, meus alunos aqui do Polo, toda segunda-feira, toda segunda-feira, eu vou mandar pra vocês via e-mail e também pelo WhatsApp, um videozinho, às vezes vai ter, eu vou tentar não ultrapassar 10 minutos de vídeo, tá? Por que eu vou fazer esses vídeos de segunda-feira? Vai ser a nossa agenda semanal de contato, de estudo, tá? Ao invés de eu ficar mandando texto, áudio, eu vou gravar um vídeo geral pra todos, então já, você que é aluno aqui do Polo e ainda não se inscreveu neste canal, se inscreve, porque você vai receber o vídeo de pronto, beleza? Então toda segunda-feira eu vou mandar esse vídeo exclusivamente para os alunos aqui do Polo de Astorga. Na terça-feira eu vou abrir o vídeo público aí pra quem quiser assistir, a gente tem alguns alunos que acompanham o nosso conteúdo, o canal tá crescendo e tudo mais. Isso é legal porque você, aluno aqui do Polo, do Polo de Astorga, tem um referencial muito importante. Esse trabalho que acontece aqui, que eu venho aqui fazer, não é só um trabalho meu, tá? É um trabalho de toda a equipe. A Glaucia organiza alguns materiais, a professora Magali e assim por diante, certo? Então eu quero, eu quero ter com vocês um contato mais próximo. Alunos de graduação, seja bacharel, seja tecnólogo, seja licenciatura, alunos da pós-graduação, o vídeo é pra todos. Isso é um informe semanais, é uma conversa, eu vou falar algumas coisas importantes aí pro andamento dos estudos, tá bom? Então acompanha os nossos vídeos, assista aos vídeos que a gente vai estar sempre conversando. É como se você estivesse vindo aqui no Polo, professor, eu quero orientações. Eu tô olhando pro celular e imaginando um de vocês aqui na minha frente, beleza? A gente quer auxiliá-los, a gente quer ajudá-los, a gente quer estar próximo de vocês nesse momento. Eu espero que vocês gostem. Os alunos do Polo, deem um feedback pra mim, se vocês estão gostando, se vocês estão assistindo. Por favor, mandem dúvidas. De repente você fala, professor, grava um vídeo pra mim, por favor, a respeito disso. Eu gravo na hora. O conteúdo, ele é principalmente pra vocês aqui do Polo. Depois, no dia que eu abrir pro público, o pessoal vai comentar, vai falar e tal. E aí, conforme eu for tendo tempo, eu vou atendendo os outros alunos. A prioridade são os alunos aqui do Polo de Astorva, do meu Polo, tá? Mas como a Home Inter é gigante, do tamanho do Brasil, o que eu falo aqui pros alunos do meu Polo, serve pra alunos do Brasil. Beleza? Então vamos lá. Primeiro, vai ser um primeiro, é um teste, tá? É um teste. Depois a gente coloca outros vídeos, a gente vai trocando uma ideia. E vamos ver se vai dar certo o formato. Eu espero que dê, tá? Eu espero que dê. Eu tô ansioso, eu tenho uma expectativa grande com relação a esse conteúdo toda segunda-feira. Para os alunos de graduação, tá? Para os alunos de graduação, primeiro. Depois eu vou falar os de pós. Os de pós, se quiser, passa um pouquinho aí pra frente. Os alunos de graduação que estão agora no módulo B, fase 1. Pessoal, nós estamos na quinta semana de aula, certo? Então a quinta semana de aula pressupõe que você já assistiu a aula 1, a aula 2, a aula 3, a aula 4 e a aula 5. Falei errado, tá? Nós estamos na sexta semana de aula. Então a sexta semana de aula pressupõe que você já assistiu a 5 aulas anteriores, certo? De cada uma das disciplinas. E também que você vai, nessa semana agora, começar a assistir a aula 6. Pra encerrar esse ciclo de vídeo-aulas que você tem lá no teu ambiente virtual de aprendizagem. As provas começam na segunda, dia 19 do 7. Tá ali na minha agenda, tá no ambiente de vocês. Então é importante que esta semana, se você por algum motivo perdeu as aulas, não conseguiu acompanhar ou algo do tipo, o que é importante você fazer? Tente colocar em ordem as aulas, porque as provas abrem dia 19 do 7 e ficam abertas até o dia 9 de agosto. Fica aberta, assim, durante um tempão. Então, professor, não conseguiu assistir a aula, aconteceu um problema e tal. Calma, você consegue recuperar as vídeo-aulas. Elas são muito importantes. Eu sei que tem alunos que tem uma relação muito distante com as vídeo-aulas, mas não deixe de acompanhar as vídeo-aulas. Elas fazem parte do seu processo formativo. Ah, mas tem umas que dá sono, eu não quero assistir, eu não aguento e tal. Faz um esforço, tá? Não é fácil, eu sei que não é. Eu já fui aluno, eu sou aluno e eu serei aluno e eu tenho as mesmas dificuldades que vocês. Assistir aula não é fácil, mas é importante você ter essa rotina, beleza? Então, se você tiver, se vocês estiverem muito atrasados e quiserem um vídeo que eu mostre, como você pode colocar em ordem os seus estudos, beleza. Para os que estão com os estudos em ordem, dia 19 a 10 provas, a recomendação para todos vocês de graduação, que estão no módulo B, fase 1, a recomendação é que, do dia 19 ao dia 24, finalizem todas as atividades de vocês. Para os alunos que têm APOL, façam as APOLs, atividade pedagógica online, façam elas na semana agora, ou nessa ou na próxima, no máximo, no máximo, até dia 24. Eu olho para lá porque meu calendário está lá. Façam para aqueles que possuem, principalmente as licenciaturas e os bacharelados na área da educação. Aqueles que possuem estudo de caso e portfólio nessa fase, façam também essas atividades, deixem isso pronto. Os alunos do bacharelado que têm atividades práticas, engenharias e tudo mais, façam as atividades práticas, para encerrar a semana bem, para encerrar a semana legal, com os estudos em dia, e no dia 24 você fechar tudo. Por quê? Porque no dia 26 do 7, 26 de julho, começa o módulo B, fase 2. Professor, mas eu estou atrasado. Calma, respira, não tem problema. Você consegue colocar em ordem os seus estudos sem apressar, sem risco, tá bom? Aí você me avisa, manda um comentário aqui no vídeo mesmo. Aqui embaixo tem comentários, você faz um comentário e fala, Professor, estou atrasado, me auxilia, ou manda no meu zap, alguma coisa assim. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou dar esses informes mais práticos hoje. Alunos da pós, tá? Agora para os alunos da pós-graduação. O módulo B, fase 2 das provas de graduação, estão abertos para fazer até sexta-feira. Você pode fazer essas provas aqui no polo ou em casa. Ah, professor, eu não consegui estudar, eu não vou conseguir ir, eu não estou com equipamento. Muito provavelmente as provas de segunda chamada serão prorrogadas. Então é isso, tá? Os alunos da pós, módulo B, fase 2, as provas até dia 16, provavelmente abram a segunda chamada para vocês fazerem. Bom, pessoal, é isso. Tem muita gente que não veio buscar livro ainda. Muita gente, não é muita gente. Deve ter aqui uns 10, 12 kits ainda sem buscar. E na sexta-feira chegaram livros novos. Eu vou estar separando eles hoje e vou estar entrando em contato com vocês à noite para avisá-los de que podem vir retirar os kits de livros, tá bom? Gente, uma semana abençoada para todo mundo, que vocês possam trabalhar, estudar, cuidar da saúde e da vida de vocês aí, fazer o que vocês querem. Mas lembrem-se que aqui o meu papel é tentar estimulá-los e motivá-los a estudar. E pensando em vocês, pensando nisso, eu estou vindo aqui, pondo a cara na câmera, no celular, para estarmos mais próximos, para estarmos mais juntos. Valeu? Um abraço para todos, uma excelente semana, bons estudos e até o próximo vídeo.